E aí galera, beleza? Bom dia, bom dia! Aqui na Suíça agora já são 11h53 da manhã do dia 11 de fevereiro de 2016 de quinta-feira, nevou muito a noite, então tem um pouco de neve ainda, tá com sol, agora tá com 3 graus com elevação. O pessoal perguntou pra mim se aqui tem caminhão arqueado, essas coisas lá. Olha gente, eu não vi, eu acredito que seja proibido que não tenha. Não posso informar com precisão, mas não vi nem um caminhão arqueado. Eu acredito que seja proibido, com certeza, e não tem, não vi, não vi nada, assim com aquelas coisas aradas, tudo assim, até agora não vi nenhum caminhão desse tipo não, viu? O suíço mesmo, ele não é de muita, assim, frescura não, eu uso é carro bem básico, assim, popular, que usa mais esses carrão, BMW, são gente de fora, albaneses, portugueses, é, outras nacionalidades, assim, mas o suíço, o nativo mesmo, usa um carrinho bem simples, é, no máximo um carro desse que tá aí na frente aí é um Golf, né, que já não é tão simples, mas na maioria das vezes o suíço ele usa um carro bem, bem discreto, bem simples, é, BMW, quem gosta muito do BMW, Mercedes aí, mas são os portugueses, meus amigos portugueses, eles curtem mais, e como, como o brasileiro, né, gosta mais de carro, é, apresentar o carro, cheio no final de semana aqui, né, nesses lugares onde lava o carro, cheio de pessoas lavando o carro, inserando, bem de tipo o Brasil mesmo, entendeu? É bem legal esse tipo de coisa também. Aqui eu vou pegar a esquerda, dá um pauzinho aí e já retorna. Bora lá, pegar a autoestrada de novo, entrar queimando já. Eu, infelizmente, eu não tô podendo correr muito, por causa dos meus amortecedores que estão ruins, a estabilidade do veículo fica muito pouco. Eu não gosto de filmar se encontra o sol, viu, meio ruim. Pediram pra filmar ônibus também, eu vou filmar, assim que eu ver algum ônibus interessante, diferente, eu vou fazer o filmagem, vai ser legal no encontro que vai ser em julho, que eu vou no encontro lá que vai ter dos caminhões top, caminhão, motos, essas coisas, vai ficar muito legal. Vem praticamente de toda a Europa, vai aparecer caminhões, fica muito bacana. aqui vem muita Mercedes, carro Mercedes, automóvel Mercedes, tipo, com um cadiláquio, com um cadiláquio na frente, esse que tá indo ali, um cadiláquio, se eu não te engano, aqui fica o Optu, que é o hospital, né, se lê Optu, olha a carreirada ali, ó, Scania, Volvo, BB direito ali em VECO, tá agitado hoje, movimentado, assim, não vi tanto ônibus rodoviário, assim, rodando não, viu, porque aqui tem muito trim, sabe, trim, metrô, corta quase tudo por aqui, então, é, não tem, assim, uma coisa, aquela coisa, lá, de ônibus rodoviário, que nem a gente vê no Brasil, tem poucos, as montanhas hoje devem estar todas congeladas, olha o VECO, aí, ó, 460, aqui fica muito próximo da Itália, né, então tem muito desse VECO aí, aqui da Itália, aí, o VECO é FIAT, né, se eu não me engano, FIAT e Itália, por aí, apesar que no Brasil também tem muito VECO, em outros países aí tem bastante, mas aqui se vê bastante, VECO, Mercedes, Sibam, DAF, a DAF aí liderou, né, no Brasil aí, o ranking de venda aí, em 2015, aí, né, tá valendo, se deu alguma coisa, meia por cima ali, diz que, liderou mesmo, olha lá, agora dá a ponta do Mont Blanc, lá na esquerda, da direita, da tela do vídeo, bem na pontinha lá, famoso Mont Blanc, tá valendo, esquentando, hein, galera, tem muitas perguntas aí repetitivas, viu, tem gente que, não dá pra cada um que fazer uma pergunta, eu fazer um novo vídeo, explicando, peço a compreensão de vocês, dos novos, principalmente, que não, não acompanham o canal, dá uma olhadinha nos playlists, nos vídeos mais antigos, pra vocês terem um pouquinho mais de, acompanhar um pouquinho mais, do que tá acontecendo, então tem muita, todo dia perguntas novas, perguntas repetitivas, que foram já feitas várias vezes, e a pessoa às vezes, não sabe, pergunta, falei, tem que, tem que, dar uma olhadinha nos vídeos mais antigos, pra você se integrar aí, no canal, mas eu fico, satisfeito, quem tiver alguma crítica, alguma dúvida, principalmente, pessoal, em que, que às vezes, não agrada muito o vídeo, ou tá meio chateado, com alguma coisa, comigo, ou pessoalmente, pode perguntar, não tem problema não, dentro da medida possível, aí, eu vou respondendo, é que, é aquela coisa, às vezes a pessoa, o vídeo não agrada a pessoa, mas a pessoa, não se manifesta, não se manifesta, não diz porquê, simplesmente, às vezes nem assiste o vídeo, já não gosta, é legal, quando a pessoa se manifesta, olha, pô, acho que você devia fazer isso, fazer aquilo, não tá bom isso, não tá bom aquilo, e eu sempre procuro, corrigir, não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade, às vezes falo coisa, que não condiz, é porque, tem uma coisa, tem gente que faz consulta, e edita vídeo, palavra por palavra, que foi dito, eu não faço isso, nunca fiz, sei lá, gosto de fazer assim, desse jeito, naturalmente, aí é onde dá, pra você aspirar o carro, você vai ali, põe os getons, que são uma espécie, tipo moedinha, você pode fazer o serviço, limpar no carro aí, não tem muita gente, que edita vídeo, procurar, errou, o dia do mês, perdeu o vídeo, não vai postar, eu não, eu deixo daquele jeito, vou postando desse jeito, e assim vai indo, e eu gosto de fazer assim, essa, lembrando a todos, que estão no inverno, no inverno, aqui na Suíça, é nessa época, então estamos no auge do inverno, aqui faz muito calor no verão, calor de 42 graus, pra cima, e é muito quente, chega a agonizar de quente, então, a vez me perguntam, mas aí faz sol, faz, muito, na época do verão aqui, tem muito lago, aí o pessoal vai nos lagos, vai nos chafariz, nas fontes, nas cachoeiras, nossa, é super bacana, então, tem esses lagos, são cristalinos, não são diferentes, de alguns lagos, que a gente vê no Brasil, e que é podre, perdão da palavra, mas infelizmente, é assim mesmo, todo mundo sabe, do que eu estou falando, os rios, então, aqui tem, mais de, na Suíça, tem mais de 1300 e poucos lagos, o lago aqui, não falta, pra você, passear, então, no verão, foi muito calor, calor mesmo, 40, 40, 40, o pessoal vai de biquíni, nos pega os barcos, vai nadar, nas piscinas, vai brincar nos lagos, é super divertido, um verão muito gostoso, não é só, como a maioria pensa, que, é só gelo, 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 não, que é uma situação normal, aqui agora, estamos no inverno, na época de inverno, e, essas crianças, são da escola, ali, ali em cima, tem uma escolinha, espera um sinal, abrir, pra passar, o motorista, obedece, o pedestre, também, obedece, eles não passam, no sinaleiro vermelho, nem que os carros, estejam parados, aqui o sinal laranja, ele avisa, que vai abrir, um pouco diferente, do Brasil, quando está vermelho, ele acende o laranja, já, pra você engatar a marcha, então, faz verão, aqui sim, tem muito sol, muito lugar, pra se divertir, só vai de biquíni, vai nos rios, nos lagos, é super gostoso, caloroso, e aqui agora, estamos no inverno mesmo, é o contrário do Brasil, aí é verão, aqui é inverno, e quando aí for inverno, aqui é verão, tá bom galera, um abraço, bom dia pra todo mundo, bom, jurnê, bom jurnê, bom, 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 que é bom final de semana, bom, que é bom final de semana, bom jurnê, bom dia, bonjour, é bom dia, bom jurnê, é quando você está indo embora, já, está se despedindo, bom jurnê, valeu, fui galera, tchau,